Alô vocês! Estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui na sua TV Rio. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2013 e no programa de hoje vamos destacar o Colorado goleou. O time do meu amigo Dema foi de 5 a 0. Domingo é dia de passeio ciclístico. O Remo joga mal, mas vence o time do Laranjeira pelo placar de 2 a 0. Vamos ainda destacar o Cruzeiro. Venceu mais uma e dispara na liderança para a alegria do meu amigo Diego. E chega, afinal, mais um torneio das instituições. São os meus convidados no programa de hoje, o meu amigo Alex Pimenta, ele que é presidente da Associação de Ciclismo da cidade de Pirapora. Meu amigo Sidney, grande Sidney, um dos organizadores desse torneio das instituições. E meu amigo João Trisóssimo, meu amigo Chubidega, são os meus convidados do programa show do esporte de hoje. Eu vou um rápido intervalo e estou voltando com você.